A transformação é muito grande, né? Eu vivo na Zona Sul desde que eu nasci. Quando eu tinha 16 anos, pra ir numa biblioteca, a gente tinha que ir a Santo Amaro, então Pinheiros, porque não tinha biblioteca, só a biblioteca da escola, que era muito fraca, né? E a gente não tinha atividades culturais nessa região. Qualquer coisa que a gente quisesse fazer, a gente tinha que ir da ponte pra lá. Seja um cinema, seja a biblioteca, seja um teatro, né? E nos dias de hoje, a gente nem precisa sair da periferia pra participar de uma atividade cultural. Se você pegar a agenda da periferia, você pode sair todo dia, vai ter um evento cultural acontecendo na periferia. Então, eu acho que isso aconteceu sem desmerecer todo o outro processo das outras pessoas, seja ela com o samba, seja ela com os movimentos hip hop, que também faz parte, tem tudo isso, congrega dentro do sarau, né? Mas o sarau teve uma importância também muito forte nesse processo dessas pequenas mostras culturais em cada quebrada que se tá, né? Falta muito pra mudar, né? Eu diria. Essa é a primeira questão. Mas a gente sente que há um crescente, é um movimento crescente de resistência, de persistência, né? Das pessoas terem mais espaços culturais, né? Vamos abrir essa roda que o povo vai começar Vamos abrir essa roda que o povo vai começar A gente tem um edital do PROAC, que é a base do nosso projeto E a prefeitura também tá contribuindo um pouco, não é muito, a gente queria que fosse mais Mas esse ano por ser ano de eleição tá tudo muito difícil Mas a gente tem uma pequena contribuição também da Secretaria de Cultura Da Secretaria do Trabalho, que tá disponibilizando algumas tendas pra gente A gente escreve editais, né? A gente tá sempre envolvido com alguns editais Mas eles não são o suficiente Então a gente tem as parcerias com o poder público, né? A prefeitura, as subprefeituras, né? Que ajudam a gente com a estrutura física A gente tem o apoio do SESC Tem o apoio também das escolas, da diretoria regional de ensino A gente tem o Bloco do Beco, nosso parceiro A Casa de Cultura do Campo Limpo Casa de Cultura de Santo Amaro O SESC Campo Limpo As escolas da ADRE As bibliotecas Helena Silveira e Marcos Rei A escola MF Sócrates, MF Sinésio Rocha O CIEJA Campo Limpo O CELS, a gente também fez uma parceria com a Sala CELS Eles tão vindo atrás da gente e perguntar como é que pode participar, né? E o ano passado a gente ficou muito em busca de Mas eles esse ano estão vindo buscar, né? Estão vindo perguntar como é que pode participar, como é que pode fazer junto Isso não tem preço Os professores? Os professores, os artistas em geral, músicos, poetas, escritores A praça antes não tinha nada disso e aí eles começaram a ocupar esse espaço Acho muito importante porque traz visibilidade, traz divertimento pro pessoal da periferia Pra ver que não é só o que acontece no dia a dia porque é bem pesado É quando você junta diversas linguagens, como a gente tá juntando Linguagens da música, linguagens da artes plásticas, linguagens da artes sense Linguagem escrita, né? Da forma escrita, da palavra Você permite que um conheça o outro, eles se conhecem e abrem espaço pra diálogo Onde existe espaço pra diálogo, diminui o espaço pra violência, com certeza A violência é também uma forma de diálogo, né? É uma forma de estar presente no mundo Então você oferece outras formas que as pessoas expressem as suas necessidades E possam escolher, né? E não optar, por exemplo, pela violência A diversidade de gênero, a gente tá tratando sobre a questão indígena A questão da literatura afro-brasileira e também a literatura produzida nos países africanos de língua portuguesa A questão da repercussão dessa nossa literatura de periferia na América Latina Então temos convidados da América Latina, um do México, um da Argentina Tem o Lopito Feijó e o Hermi Panzo, que são de Angola Que vão falar sobre a literatura de língua portuguesa produzida na África O que mais? Sobre a questão do afeto na educação, que é um tema que eu acho muito importante Que sem o afeto a gente não vai a lugar nenhum A gente também esse ano resolveu homenagear a dona Raquel Trindade Que completa 80 anos, completou 80 anos É uma pessoa muito importante na nossa região Que contribui muito para a nossa cultura O ano que vem tem mais Ela vai ser maior A gente tá pretendendo trabalhar o ano inteiro E trabalhar com formação Aumentar esse espaço pra formação Com questões que são necessárias A esse público da periferia A Feliz, ela é muito importante Porque ela dá visibilidade E trata vários assuntos Traz debates Como todas as duas semanas que nós tivemos aqui A Feliz, ela teve Teve vários debates, várias conversas, oficinas Então, ela traz visibilidade pra periferia Traz oportunidades de reflexão E é um movimento que ele precisa crescer Pra gente ser cada vez mais visto Cada vez mais valorizado Pra dar um outro olhar da periferia Da produção cultural da periferia Da Zona Sul O trabalho pra construir essa feira Tentar pensar em todos esses eixos Que a gente tem pra discutir É uma feira que a gente vem construindo Desde o mês de fevereiro Muitas reuniões Uma equipe pequena São sete pessoas A gente A remuneração é muito pouca E a gente Mesmo assim Insiste em fazer E a gente fala Que a gente quer ser felizes Para sempre O ano que vem A gente já tem um edital Então já é garantido Que a gente vai ter A terceira feliz Então Eu tenho a sensação De que a gente não vai mais conseguir parar Mesmo que a gente Não esteja sendo bem remunerado Pra isso É um sonho realizar isso Eu estou feliz Muito feliz Muito feliz mesmo Muito contente Algumas pessoas perguntam Se eu estou cansada Na verdade Eu acho que A gente está cansado De não ter direitos A gente está cansado Do descuidado Da violência Então isso daqui Não dá cansaço É um outro tipo de cansaço É um cansaço com prazer Porque a gente está atuando Atuando para essa comunidade A gente não está esperando Que o poder público faça A gente está fazendo Que o poder público faça O poder público faça O poder público faça